Olá pessoal, eu estou aqui no Ibirapuera para falar de uma ferramenta muito importante. Eu uso praticamente todos os dias no escritório. Eu uso para quando uma pessoa me explica o projeto, para quando eu explico o projeto para o cliente, e para quando eu faço o projeto. Por quê? A tendência, quando a gente está numa prancheta desenhando, ou mesmo numa tela de um computador, olhando aquela planta, nós olhamos de forma como se a gente estivesse num drone. Ou seja, de cima, olhando tudo, passeando, vendo a relação daquilo com isso, a forma com a contraforma. Não é que isso não seja importante, mas nem sempre a pessoa vai enxergar aquilo tudo dessa forma, quando ela estiver caminhando. E é assim que as pessoas percebem o jardim. Então é fundamental você entrar no projeto, chegar no projeto. Como você chega? Através de uma calçada. Essa calçada é arborizada, é bonita, é tranquila. Aí você entra, por exemplo, num prédio. Você vai entrar numa guarita em geral, hoje em dia. E aí essa guarita é estreita. Não é importante você ter alguma coisa larga, grande, logo depois que você passa desse estreito. Depois, você chegando, você pode ter um lugar para sentar. E ali, o que você vê? O que você sente? Você está numa sombra, como eu, aqui, debaixo dessa bolha aconchegada? Ou você está naquele gramado, lá longe, debaixo do sol? Como é mais aconchegante? Como é mais bacana? O que eu vejo próximo, por exemplo? Eu estou sentado num banco agora. O que eu enxergo aqui? Eu estou vendo ali o inseto polinizando a flor. Eu estou vendo ali o desenho das pétalas. Eu estou vendo ali o brilho da folha. Ou eu estou olhando ao longe, vendo lá uma árvore florida, um ipê, uma primavera. Como é que é essa relação? Eu estou sentindo aqui algum perfume. Quando eu me desloco, quais são as surpresas que eu vou tendo? A gente acha que o projeto fica mais rico, quanto mais emoção ele te passa. E emoção está ligada à surpresa. Então veja bem, andar, passo a passo, descobrir, olhando os pontos focais, passando entre, vendo a relação do aqui e do ali. São coisas que vão se desenvolvendo e você vai enxergando através do percurso que você faz. Agora é fundamental descer do drone, chegar no chão, andar, sentar, correr, brincar, se relacionar, conversar. Esses espaços estão adequados? Em termos de tamanho, de relação de escala, de proporção entre a pessoa e esse ambiente. A floração está pensada, a questão dos aromas, dos sabores, do tato. O tato é isso, eu estou numa sombra, daqui a pouco eu vou estar naquele gramado que está ali ao fundo. Então é isso. Mas para expressar melhor esse conceito, eu vou reutilizar aquele vídeo que nós fizemos lá do Roberto Coelho Cardoso, onde eu pego um projeto dele, vou caminhando e vou fazendo croquis. É um vídeo que eu gosto muito, talvez um dos meus preferidos, porque eu desenhei bastante, estava bastante entusiasmado naquele momento, eu tive tempo para isso. Então nós entramos por aqui, ele coloca uma vegetação no ponto focal, depois ele vira, escondendo o lago com a vegetação que ele geometrizou cuidadosamente. E ele vem no caminho, passa por um escuro dessa vegetação mais alta e ele vê a água do lago quando ele está num cilindro de palmeiras. Isso é muito bonito. Ele está um pouco mais alto do que a água, então ele vê a água de cima. Inclusive ele planta chorões do outro lado da margem, para que esses chorões reflitam na água. Continuando o caminho, ele passa novamente para o escuro, coloca arbustos para você enxergar o lago através de arbustos, e nesse ponto ele enxerga o lago no seu maior esplendor. Depois ele esconde um pouquinho novamente a paisagem para, chegando aqui, ele enxergar a casa. Só que ele enxerga, ele faz um talude, e ele enxerga a casa através também de uma leia de palmeiras, muito bem colocada. Continuando o caminho, ele chega no túnel de bambu e esconde aqui, na verdade, a piscina, que eles queriam dar um pouco mais de privacidade, e chega num grande gramado. Chega nessa grande bolha, e para reforçar a sensação que ele está no gramado, ele muda o piso. Aqui ele cria um piso intercalado com grama, para que, se você estiver de carro, o próprio balançar do carro já faz com que você perceba que você está num outro espaço. Continuando o caminho, ele vem, chega até a casa, e nessa casa, ele sempre faz esse conceito de colocar jabuticabeiras, que ele adorava, num pátio mais seco. Quando você chega na sala, você vê essas diversas árvores e grandes maciços de vegetação com flores coloridas que vão acontecer aqui nas diversas épocas do ano. Note que esse caminho de serviço, além de esconder a casa do caseiro, ele coloca aqui uma agricultura. Ele usava muito essa história, quer dizer, ele entendia que a agricultura também fazia parte da paisagem. Então, eu imagino que isso aqui fosse algodão, ou fosse soja, arroz, alguma coisa assim, e você vem, passa ao lado dessa mata, e quando você está nesse ponto, você passa entre a mata, passa na sombra da mata, para depois mostrar novamente essa cultura de cima. Esse projeto é lindo, muito criativo, e muito bacana fazer o seu percurso. O percurso é uma ferramenta importantíssima, em todos os momentos do projeto. Um grande abraço. O percurso é um grande abraço. O percurso é um grande abraço. O percurso é um grande abraço.